Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41, 3221, 6060, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul de latos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de liberdade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do texto das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui? Ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. Seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro, pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude, rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas, deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa pois estava nu e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do Terço das Santas Chagas, neste sábado, por todas as famílias que estão desunidas. Não importa a causa, há desunião. Vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. Pelas famílias desunidas, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No terceiro mistério do terço das Santas Chagas deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-lhe, porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Filhos queridos, neste terceiro mistério, quero lembrar que você pode e deve mandar as suas intenções. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Fale com os nossos atendentes, deixe a sua intenção neste sábado. Como intenção geral, pedimos a Deus. Por todas as pessoas que nós sabemos que estão acometidas por este mal, sejam libertadas do rancor e das mágoas. Liberte, Senhor, do rancor e das mágoas. Rezemos confiantes nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Eu estava com vocês, é preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras. Agora eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que lhes sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Neste quarto mistério, do terço das santas chagas, neste sábado, rezemos. Por todos os casais, para que possam ter o pacto nupcial fortalecido. A intenção pelos casais, para que o tronco, o laço, o pacto esteja fortalecido em Deus. Reze pelo seu casamento. Reze por alguém que esteja precisando. De joelhos dobrados, de coração contrito. Rezemos o quarto mistério do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Chegamos ao quinto mistério do terço das santas chagas. E contemplamos, Jesus envia o Espírito Santo. Jesus disse de novo para eles. A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo. Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Queridos filhos e filhas. Neste quinto mistério, vamos rezar. Por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais. E pelos cuidadores dos doentes. Rezemos. Esse mistério do terço das santas chagas. Repito. Por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais. E por todos os que cuidam dos doentes. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, diariamente, faça chuva, faça sol, rezamos o terço das santas chagas. Nessa certeza de que uma gota do sangue de nosso Senhor recai sobre nós. Basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu serei curado. É claro, que nunca nos falte o apelo. Senhor das santas chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Faça sempre esta oração. Você já recebeu uma graça? Testemunho, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Proclame para todos a graça que Deus já te concedeu. Mas é claro, nos ajude a manter toda a programação, 24 horas de rádio e TV, tornando-se um associado e fiel. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito. Que Deus possa fazer com que estejamos sempre na sua presença, rezando, intercedendo, agradecendo. Permaneçamos no Senhor. Abertura 41, 3, 2, 1, 60, de milagre. Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. Nas suas chagas dolorosas e gloriosas, confirmando-nos na fé. Vamos juntos rezar e gostaria que você agora lembrasse qual a sua intenção neste novenário, agora sétimo dia. Não desista, a graça vai chegar, diga ao Senhor com fé. Vamos juntos queridos filhos e filhas, você que é do Brasil, fora do Brasil, na presença de Jesus Eucarístico, clamar ao Senhor das Santas Chagas no sétimo dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do pão. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Faz três anos que eu vim aqui para Curitiba, né? Eu estava desempregado, não conseguia emprego de jeito nenhum. E eu vinha sempre aqui na igreja, né? E pedi para Santa Chagas que me arrumasse um emprego. E também para que saísse minha aposentadoria. Como eu não tinha condições de pagar todo mês a contribuição, né? Aí a moça lá de cima falou, não, você só vai pagar o mês que vem. Você pode fazer que você vai conseguir o emprego. E com três dias depois eu já estava trabalhando na Uber. A Uber me chamou para trabalhar. Passou mais ou menos um ano, né? Eu tinha entrado na aposentadoria, né? E não deu certo, deu problema lá. E eu tive que repor de novo a aposentadoria, fazer tudo de novo. Foi quando eu pedi para Nossa Senhora da Santa Chagas, né? Que abrisse meus caminhos, né? E agora eu estava na igreja, né? Rezando o terço. Era duas horas da tarde no meio da semana. Quando minha filha me ligou. Falou, pai, tenho uma notícia para o senhor. Falei, fala o que é. Ela não quis me falar. E eu parei até de rezar o terço. Porque não tem como você receber uma notícia. Você não sabe uma notícia boa, se é uma notícia ruim. Aí eu fui direto para casa, na minha filha. Foi quando cheguei lá. A minha neta veio me entregar dentro do envelope um papel. Eu abri, estava escrito INSS. Eu falei, o que é isso, filha? Falou, pai, a sua aposentadoria saiu daqui, ó. Então, essas duas notícias. Eu recebi na igreja a moça que pediu para mim fazer. Eu entrei de sócio. Três dias depois, eu recebi o emprego. E agora foi aqui. Eu estava na igreja quando eu recebi a notícia que minha aposentadoria tinha saído. Eu agradeço a Santa Chagas. Graça alcançada, graça testemunhada. Queridos filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. 24 horas de programação católica no rádio e na TV. Ela é feita com pessoas que rezam e ajudam. Veja este material. Quando nós conhecemos algo especial ou sentimos algo especial, a gente quer compartilhar isso com as pessoas que nós amamos, não é verdade? Por isso, eu quero convidar você, que é um associado da obra evangelizar, a convidar pelo menos três pessoas da sua família para se associar também à obra evangelizar. Elas têm que ter mais de 18 anos. E a partir do momento que elas fizerem a primeira doação, você ganha o mimo da evangelizar. Nós precisamos fazer com que essa família evangelizar cresça. E nós contamos com você. São José Providenciai. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas. Depois de ter pedido a bênção da casa e do lar. Eu quero dizer que bom que você está em oração. Que bom que você não desistiu. Que a sua fé aumente. E que o Senhor, que disse, eu estarei convosco todos os dias, nos traga amanhã de novo. Em oração, no oitavo dia da novena das Santas Chagas. Amém. Amém. Amém.